E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só Ex-ator da Globo perde o movimento das pernas e dos braços após acidente grave A vida é muito frágil Nessa quinta-feira foi divulgado que o ator e apresentador Daniel Sabá De 66 anos perdeu os movimentos das pernas e de seus braços depois de um acidente de moto O grave acontecimento no Rio de Janeiro ocorreu no último domingo As apurações das informações foram feitas pelo jornal Extra Que contatou o filho do famoso João Paulo Sabá O empresário de 32 anos relatou que o pai passou recentemente por uma cirurgia na região da Coluna Na última quarta-feira e permanece internado na clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro Emocionado, o empresário lamentou o grave acidente sofrido pelo pai A vida é muito frágil Basta um momento para que tudo vira nada Relatou ao jornal Ainda processando o acontecimento João Paulo comentou que é um praticante assíduo de esportes radicais Mas nunca gostou que o pai andasse de moto João Paulo Sabá ainda relatou que Após receber alta, o pai deve ser submetido à fisioterapia E com a esperança, reforçou o desejo de ver o pai andando novamente Olha aí galerinha, mais uma notícia de última hora Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Sou o Washington Esboa, espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal